Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente. Opa, já vou marcar essa palavrinha aqui na minha prova. Equivalência. Pessoal, frasezinha, afirmação equivalente. Galerinha, qual é o bizu para a equivalência? Olha para mim aqui na câmera, vou falar com você aqui. Qual é o bizu de equivalência? Vamos lá. Nega tudo, nega tudo e inverte. Repete aí na sua casa. Nega tudo e inverte. Galera, nega tudo e inverte. Olha o bizu. Sempre comprei e paguei. Então, levarei. Qual é o bizu da equivalência? Nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Não comprei, né? Se não comprei ou não paguei. Por que o ou, Marcão? Para negar o e, é o ou. Receitinha de bolo. Já tem que estar com isso na cabeça. Se não comprei ou não paguei, então não levei. Nega tudo e inverte. Pessoal, o inimigo vai agir na tua prova. Beleza? Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a forma equivalente? Vou colocar aqui. Forma equivalente. Se não levei. Estou invertendo. Se não levei. Então, não comprei ou não paguei. Com certeza, tem isso aí nas opções. Repetindo. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Como é que ficaria a forma equivalente? Para a gente marcar o V da vitória. Se não levei, então não comprei ou não paguei. Olhando aqui as opções, aonde está essa frase, pessoal? Na letra E. Está legal? Na letra E. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você. O que é isso? Até lá.